A Iuzinho trabalhando a bola pelo time do Flamengo com o Felipe Felipe domina, trabalha com o Roger Roger vem pro campo de ataque, jogou no Ipsom Tentou devolução pro Roger, ele chegou Tocou, tocou Fulgão Roger do Flamengo 30 minutos O Flamengo tá de novo na frente Um jogador que parece ter uma estrela toda Com um brilho especial na hora do Fla-Flu Roger que fez dois no primeiro turno Faz o terceiro gol do Flamengo na decisão da Taça Guanabara Pra vibrar o Abel junto com o Rafael Gaúcho Que vai entrar no time O Flamengo